Com fé espera no Senhor, em tuas provas também na dor Paciência e paz alcançarás do teu amado e fiel Senhor Jesus virá te socorrer, é grande e eterno o seu poder Com fé espera no Senhor, somente Ele te faz vencer Orando sempre sentirás a sua doce consolação Jesus te fortalecerás suster-te-á com a sua mão As suas causas o Senhor resolverá por seu amor Com fé espera no Senhor, com fé espera no Salvador O que recebes do Senhor, com selo deves em ti guardar A tua mão direita está, o teu pastor para te guiar Depois ao céu te levará, em glória te receberás Com fé espera no Senhor, o teu desejo Ele cumprirá Se fores tentar Existe ao pecado Não deve ceder Existe ao pecado Até o vencer Ser muito valoroso Com fé que Deus dá Então o inimigo de ti fugirá Então o inimigo de ti fugirá Que Cristo lavou Para embranquecê-las Sangue de amor Sangue de amor Rejeita o pecado Procura imitar Procura imitar Os que o vencerão Sem desanimar Se forças te faltam Se forças te faltam Para combater Deus onipotente Pode te valer Pode te valer A quem busca auxílio Vitória dará Jamais confundido Jamais confundido Ele o deixará Só em Cristo confia Seja noite ou dia E terás alegria Em teu coração Éramos mortos Nas obras Nas obras Mas Jamais Tivemos Divina paz Glória ao bom Jesus Já Temos Sua Luz Deve Nos Vem Poder Para Vencer Nós Nós Fomos Feitos Do mundo A luz Por Nosso Mestre Cristo Jesus Firmes Firmes Devemos Ser Nunca Ao mal Ceder Avantes Para os Céus Lar Do Bom Deus Já Deste Mundo Não Somos Mais Temos Moradas Celestiais Celestiais Templo Do Grande Deus São Os Eleitos Seus Deste Vivos Vivamos No Temor Do Salvador Todos Unidos Quero Vendo Jesus, os seus remidos ao céu conduz. É bom viver no amor, aos olhos do Senhor, humildes e fiéis ao Rei dos Reis. Amém. Com sincero amor, com sincero ardor, é o nome de Jesus. Oh Mestre, nome precioso para mim é o de Jesus, minha vida é luz. Por fé eu quero amá-lo até o fim, Jesus o Redentor habita em mim. Ao mencionar o nome do Senhor, meu coração jubila de amor. Oh que comunhão, que consolação, eu sinto grande gozijo. Amém. 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 Minha vida é luz, por fé eu quero amá-lo até o fim Jesus, o Redentor habita em mim Nome precioso para mim, é o de Jesus Minha vida é luz, por fé eu quero amá-lo até o fim Jesus, o Redentor habita em mim Comigo está Jesus, meu bom Mestre Salvador Me guia com a luz, pelo Seu imenso amor Mistérios celestiais, Jesus revelará No Seu bom caminho, andar-me fará Quem me separará Do sublime amor de Deus Quem me condenará Pois Jesus defende os seus Unido ao Senhor Por celestial amor Caminho avante com fé e valor Das sendas celestiais Eu não me afastarei Pois amo sempre mais A doutrina do meu Rei Jesus me guiará E forças me dará O Mestre amado Comigo está Estou com Jesus, meu Senhor Vou vencer Vou vencer Jesus ama os seus E as coisas de Deus Lhe faz saber A nada que temerei Pois eu pensei Pois eu pensei Que tudo está sob as ordens Do meu Rei Do meu Rei Estou com Jesus Jesus, meu Senhor Meu Senhor Vou vencer Jesus ama os seus E as coisas de Deus E as coisas de Deus E as coisas de Deus Lhe faz saber E as coisas de Deus Há nada que temerei Pois eu pensei Pois eu pensei Que tudo está sob as ordens Do meu Rei Em volta De Jesus Se achava multidão Ouvindo os seus conselhos E aprendendo a retidão Alguém Alguém Aproximou-se Para lhe anunciar Que sua mãe E seus irmãos Queriam Me falar Me falar Responde O grande Mestre Estendendo Suas mãos Aqui Aqui está Minha Mãe Também Os meus irmãos Aqueles Que obedecem A Deus A Deus Pai Que está No céu Jesus O chama De irmãos Irmãos Recorredeiros Seus Teus Que amor Profundo O mundo Jesus Tem pelos Seus Pois Te ama A os Irmãos E filhos Do Eterno Deus Tão Excelente Deixar Afeto Deus Fará Compreender Ao Homem Quem Invocá-lo E cumpri O Seu Querer A Paz Eu vos Deixo Falo O Salvador A Paz Que o Mundo Não dá Fiel É o Senhor Que por Grande Amor A Palavra Em Nós Cumprirá A Japa Haja Paz Desde Os Céus Haja Paz Sobre o Povo De Deus A Ainda Que os Montes Se Movam Do Lugar E a Terra Não mais Produzir E Tudo No Mundo Pareça Falhar Os Fieis Vão A Cristo Seguir Haja Haja Paz Haja Paz Desde Os Céus Haja Paz Sobre O Povo De Deus Real Fortaleza Fortaleza Que Não se Abalará Jesus Veio Em Nós Construir Em Deus Nossa Crença Fundada Está Aguardamos Glorioso Glorioso Por Vim Haja Paz Haja Paz Desde O Céu Haja Paz Sobre O Povo De Deus Música Música Paz Sublime Paz Paz Sentimos Nós Paz Paz Do Criador Filhos desta paz gloriosa Nos fez o Criador Por Cristo Redentor Para nós é paz preciosa Pois é benção do Senhor Paz de céu se encontraremos No reino divinal Na glória eternal Face a face lá veremos Deus o Pai Celestial O Pai Celestial De Deus tu és eleita Igreja de Jesus O teu divino Mestre A glória te conduz Prepara-te pois ele Muito breve voltará A glória que te espera Já preparada está Com celestiais adornos Espera o teu Senhor Vestida de justiça E do divino amor Gileta és de Cristo Que vida te dou A fim de resgatar-te Seu sangue derramou É grande Tua glória É grande Tua glória Igreja de Jesus Consagra-te a Deus Consagra-te a ele E a face do Esposo No céu contemplarás Amém 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 Amém. 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 Obrigado em meu salvador, nenhum mal me pode atingir, Jesus tem por mim entrenhável amor, amor que não posso exprimir. Amor que não posso exprimir. A fúria das águas jamais temerei, Jesus me dará sua mão. Passando no fogo não me queimarei com sua fiel proteção. Estou abrigado em meu salvador, nenhum mal me pode atingir, Jesus tem por mim entrenhável amor, amor que não posso exprimir. Amor que não posso exprimir. Amor que não posso exprimir. Amor que não podemos exprimir. Amor que não fazнее. Amor que não comesse num闇. Amor que não postifica o Senhor. Amor que não possui. Ó Deus bendito, sou pequenino, mas já caminho pelo teu ensino. Sou neste mundo um peregrino, já me fizesse cidadão dos céus. Vivo alegre, em paz te sigo. Nada receio, pois estou contigo. Neste deserto, em ti me abrigo. Já me fizeste cidadão dos céus. És minha força e segurança. Minha esperança, és meu apoio. Minha esperança, já me fizeste cidadão dos céus. Minha esperança, já me fizeste cidadão dos céus. Sou pequenino, mas já caminho pelo teu ensino. Sou neste mundo um peregrino, já me fizesse cidadão dos céus. Vivo, alegre, em paz te sigo. Nada receio, pois estou contigo. Neste deserto em ti me abrigo. Já me fizeste cidadão dos céus. És minha força e segurança. Minha esperança és meu apoio. Minha esperança e confiança já me fizeste cidadão dos céus. Minha esperança e confiança. Lá também desejo estar e a Cristo entoar com os santos hinos de louvor eterno. Lá no céu cantarei novos hinos a Jesus, fiel Cordeiro. Tudo pranto ao fim dará, toda angústia cessará. Glória a Deus que por amor me fez herdeiro. Meu prazer será sem par Lá no céu ao contemplar De Jesus a santa face gloriosa Sinto júbilo em pensar Que com Cristo irei morar Pois terei no céu a herança preciosa Lá no céu cantarei Novos hinos a Jesus, fiel Cordeiro Todo pranto ao fim dará, toda angústia cessará. Glória a Deus que por amor me fez herdeiro. Na eternal Jerusalém Onde existe só o bem Entrarei com Jesus Cristo alegremente Junto aos santos cantarei Glória, glória ao meu Rei E gozijo aos santos cantarei E gozijo sentirei eternamente Lá no céu cantarei Novos hinos a Jesus, fiel Cordeiro Todo pranto ao fim dará, toda angústia cessará. Glória a Deus que por amor me fez herdeiro.